São José dos Campos gerou para o mês de maio um número recorde de empregos com carteira assinada. Foram abertos 1.196 postos de trabalho formais na cidade, segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O número resulta de 8.715 admissões e 7.519 demissões. A economia joseense foi a que realizou mais contratações pela movimentação dos setores de serviço, comércio e indústria de transformação. De acordo com o Ministério do Trabalho, a geração de empregos no município representou um acréscimo de 0,70% no estoque de trabalhadores formais em maio e de 2,69% no acumulado do ano.